Fala aí, Manolada do YouTube, beleza? Beleza, sejam bem-vindos ao canal Manolo Games, eu com vocês aqui, o Adilson mais uma vez, certo? Pessoal, é o seguinte, então, já vamos agradecendo o pessoal inscrito do canal que pediu esse jogo aí, esse gameplay, belezinha, os inscritos, certo? E também o pessoal do YouTube, do Facebook, do Twitter, pelo apoio. E o GearBest, que vocês sabem, né, tem um monte de produto gamer bem da hora, bem legal aí, tem link na descrição do vídeo, corre lá e vai conferir, belezinha? É... Seguinte, se você é novo por aqui, aproveita, se inscreve no canal aí, gente, dá uma força pra nós ainda que estamos precisando, beleza? Beleza? É... Seguinte, então, deixa eu vir pra cá, aqui, 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 ó, ó, presta atenção aí, é... Project Cars, tá, pessoal? Então o pessoal pediu um gameplay do Project Cars, mas calma lá, calma lá, não é qualquer coisa não, ó, é... Deixa eu vir pra cá, então, aqui, ó, o pessoal pediu o seguinte, ó, Meu Deus, faz um gameplay, hein, correndo de kart, eu já fiz os vídeos desse cara aqui e desse cara aqui, minha opinião, esse kart é melhor, tá? Mas o vídeo agora é desse cara aqui, ó, belezinha? Então, beleza. E pediram pra eu correr lá na Alemanha, nessas pistas aqui, ó, tá? Belezinha? Então, vamos correr nessa pista aqui, ó, Nord Shoe, não sei das quantas lá, beleza? É... Vamos iniciar, então. É, lembrando que aqui é uma demonstração da pista, tá, pessoal? Da pista. É, e lembrando também, ó, esse kart, ele corre muito rápido, você perde muito fácil o controle dele, quando ele tá muito rápido. Então, ó, você vai ter que achar um ponto de acelerar e de frear aí, né? É... Cadê aqui? Aqui, ó. Certo? Vamos lá, hein. Olha como esse trequinho corre. Nossa, velho. Ó, não saia da pista, se você sair, você bate. E já era. Você perde muita posição, às vezes nem compete mais, né? Porque você fica muito longe. Nossa, cara, olha isso. Ó, tá vendo aí, ó? Mano. Ó, muito. Ó. Tá vendo aí? Tá vendo aí? Vamos lá, ó. Atenção. Vamos gerenciando aqui, ó. Gerenciando. Vamos gerenciando. Ó a curva aqui, ó. Ó, ó. Viu? Nossa, cara. Muito rápido, cara. O jogo é legal, mas, cara... Ó. Ó. Ó, vamos ver aqui, ó. Ó, visão de dentro do capacete. Ó, que da hora. É isso que você veria, né? Se você fosse o piloto ali, ó. Nossa, cara. Ó, que louco. Ó, que lindo esse jogo. É muito estável, né, gente? Ó, olha como é que fica o carrinho nessa velocidade, ó. Ó, olha a física do carrinho aí, ó. Ó, que louco isso. Nossa, velho. Ó, muita tensão aí, ó. Nossa. Quebrei o carro tudo, haha, uh-huh. No, velho. Olha isso. Ó. Ó, que da hora. Ó, aqui você pode ver, ó. Ó. Velocidade dele, né? Olha isso. Ó, bateu. Ó, viu? Tudo bem, tudo bem. É só pra gente... Cara, cara. Vai, vai pra pista, caralho. Eu ia falar sair da frente, mas não tem ninguém. Pronto, pronto. Era só pra mostrar. Pessoal. Hahaha. Ó, que doido esse treco aí, ó. Vamos ver o replay aqui. Enquanto ele mostra um pouquinho o replay. Vamos conversar, ó. É... Esse kart é muito rápido. Pra você jogar com ele, pra você correr com ele. Você tem que treinar muito. Porque, cara, a maioria das vezes você vai bater, você vai derrapar e já era. Você perde as colocações aí no campeonato. Eu prefiro o outro kart, né? O outro kart é melhorzinho. Mas olha aí. Ó, as cagadas aí, ó. Ó. Olha isso. Chega e ele vem rasgando, ó. Nó, véi. Ó, olha só. Até que eu fui bem nessa curvinha aí. Mas olha as cagadas que dá aí, ó. Ó, presta atenção. Ó, já era, ó. Fez errado, ó. Tá vendo aí? Certo, pessoal. Então deixa eu vir pra cá. Aqui, aqui, ó. Pera aí. Deixa ele fazer mais essa curva aí. É nóis. Deixa eu vir pra cá aqui, ó. Certo, pessoal. Então eu quero agradecer o pessoal que pediu aí, os inscritos, né? Essa pista e esse kart aí no jogo Project Cars. Belezinha? Então um grande abraço a vocês tudo aí. E o pessoal do YouTube, do Facebook, do Twitter. Que apoia a gente também. Certo, pessoal? Falando em apoiar. Ó, gente. Se inscreve no canal aí, né? Dá uma força pra nós aí, beleza? Nós tá precisando. E rasga o dedo no like aí, gente. Sabe aquele like maroto? Dá um like pra nós aí. E comenta aí o que tu achou desse jogo aí. Tranquilo? Pessoal, então é isso daí. Beleza? Por enquanto é só. Fica com Deus. Abraço. É nóis. Vamos lá. Uhul. Beleza? 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 Beleza?